Eu tava de chapéu de palha Ai que tudo! Mais um vídeo de comprinhas pra vocês, agora as comprinhas de Boston Eu selecionei aqui pra vocês as melhores comprinhas, é claro que eu comprei mais coisa Mas aqui pra vocês eu vou mostrar as melhores E vamos lá pra esse vídeo não ficar longo igual o outro Se você não sabe, tem um vídeo que fez o maior sucesso É por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora pra vocês Que são as comprinhas de Nova York Eu vou deixar nos cards aqui pra vocês, se você quiser, só clica lá E agora tem uma versão melhorada Eu vou fazer de um estilo diferente pra vocês, vamos ver se vocês gostam Então comentem aqui o que vocês acham dessa novidade E vamos lá! Vou começar pelos acessórios, que são mais rápidos e mais fáceis Aqui já estão todos na minha mão, só que não Eu vou começar por esse sabonete facial Ele é da Stilauder Eu ganhei uma amostra dele e eu simplesmente me apaixonei Ele limpa realmente a pele e deixa com aspecto bem sequinho e hidratado E esse aqui eu tô apaixonada, ele custa 22 dólares Eu comprei numa loja de departamentos aqui nos Estados Unidos E tudo dessa marca é muito legal Eu super recomendo pra vocês É tipo uma máscara de limpeza Então você pode usar todo dia, não tem problema nenhum E ele age como uma máscara se você deixar por dois minutos Ou se você simplesmente quiser limpar o rosto rápido Você só passa e tira com água Ainda falando de pele Essa vitamina C aqui é Duca É maravilhosa É vitamina C A marca é Majestic Pur 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 É muito boa, eu encontrei na internet Tava super doida procurando uma vitamina C Porque, né? Chega uma fase na vida que você já quer hidratar a pele Já quer dar uma vitamina Coisa que também você não pega no sol Então essa aqui é muito legal É um serum Então você aplica com gotinhas Contém 10% de um ácido Eu sinto realmente que a pele até fica um pouquinho grudenta Mas eu nunca passo só ele Eu sempre passo um hidratante junto Pela manhã e passo a noite na hora de dormir E eu super gosto Eu paguei como 20 dólares, mais ou menos E é uma vitamina C que realmente vale a pena O vidro eu tenho há mais ou menos um mês e meio, dois meses E ainda tá aqui pela metade Um pouquinho menos da metade É porque eu uso realmente todo santo dia Agora falando de cabelo Eu comprei esse creme hidratante pra cabelo Com leite da Kerastase Comprei num salão de beleza aqui em Boston E o mais interessante é que é protetor térmico Foi essa a finalidade Porque eu comprei ele E acaba sendo um tudo em um É um creme branco Eu vou mostrar pra vocês aqui Muito cheiroso A textura dele até assusta Se você vai passar no cabelo Mas não tem problema nenhum Porque ele é super leve Só faz assim com as mãos e passa Onde você quer proteger o cabelo Ai, uma delícia Morri! Então eu sempre passo antes de escovar o cabelo Antes de secar E antes de fazer babyliss ou chapinha E ele realmente protege Ele deixa o cabelo super leve E não fica pesado Eu paguei 18 ou 20 dólares nele E é um produto novo Pra mim Eu realmente não conhecia Eu achei que protetor térmico era só spray Mas não Tem creme também E esse aqui é muito bacana O condicionador que eu demorei uma vida pra comprar É esse aqui da Orib Esse aqui é, assim, né Relativamente caro 48 dólares o condicionador Porque como vocês sabem E eu estou fazendo um vídeo sobre isso Eu não gostei do tom do meu cabelo Eu achei que ele ficou muito amarelado E agora eu tô tentando Por todas as custas desse mundo Deixar ele mais claro E esse aqui é um condicionador Que deixa o cabelo mais cinza Mais prata E vocês podem ver aqui Que ele é cinza Textura muito boa Deixa o cabelo super leve Hidratação magnífica também Pelo preço Ele tem que até fazer escova no cabelo, né Mas é realmente um investimento Eles tem a linha completa Mas agora nesse exato momento Eu vou ficar só com o condicionador Porque sabe, né Não dá Mas vamos ver se um dia ainda Eu consigo comprar shampoo, condicionador E o cabelo melhora E eu realmente senti uma melhora Vocês não têm noção Meu cabelo tava muito amarelo pra mim E usando esse aqui Toda vez que eu lavo Eu lavo a cada dois dias Ou três dias Dependendo da necessidade Ele realmente deixou meu cabelo Muito mais claro Muito mais prata Muito mais silver Do jeito que eu queria Então eu tô bem apaixonada por ele Vale muito a pena Tava precisando de um reparador de pontas E eu achei esse aqui da Morocco Muito bom Eu adoro Essa linha também é bem famosa aí no Brasil E aqui não é diferente Eles tem lojas É muito bacana Tem muita coisa Esse aqui eu comprei na Sephora Paguei... 15 dólares Alguma coisa assim Esse pump é de outra coisa que eu coloquei Porque ele vem com uma tampa E eu já me conheço Então toda vez que eu virar isso aqui Ia ser um litro Então não ia dar certo Muito bom Eu posso usar tanto antes de fazer chapinha Antes de escovar o cabelo Quanto depois Que é o principal que eu uso Eu uso depois Porque antes eu já tenho o protetor térmico E é muito gostoso O cheirinho é uma delícia Ele realmente funciona Esse aqui eu achei bem interessante Da mesma marca Ele é um brilho intenso E é um jato assim Que solta no cabelo Um spray Faz como uma chuva É maravilhoso É coisa linda E ele deixa o cabelo bem brilhoso Esse óleo reparador Eu passo mais nas pontas E esse aqui eu passo um pouquinho mais pra cima Mas não passo na raiz Esse eu paguei eu acho que uns 15 dólares também Ou 20 É tudo mais ou menos nessa faixa Não tem nada muito barato Por isso que às vezes eu não converto Senão eu sofro Agora uma coisa que eu tô viciada É em máscara facial Olha a situação da pessoa Que não se controla Vai num lugar Target Walmart Primark Compra tudo que vê pela frente Senhor Mas também por esse preço 1,50 1 dólar Que mais temos 3 dólares Aí não dá né pessoal Tem máscara de unicórnio Tem máscara de coco Tem de laranja Tem desse aqui De não sei o que Tem máscara de De tudo que vocês podem pensar nessa vida Eu tô fazendo um vídeo Sobre as máscaras Que eu estou testando Vamos ver quando esse vídeo vai sair E as máscaras diferentes Que eu consigo mostrar pra vocês Tem máscara de homem também Comprei umas máscaras pro Maicon De carvão E também uma que eu gostei demais Eu paguei 6 dólares no Walmart É essa aqui Vem 3 tipos de máscara E também um pincel de aplicar Essa máscara aqui de rosas Máscara de ouro Máscara de pepino Sensacional Tô muito animada Então se der certo também Eu conto pra vocês Fiquem ligados aqui no canal Não percam nada Porque a qualquer momento Eu posso postar esse vídeo de máscara E vocês vão perder Então se inscreve aqui Por favor A Primark Vocês sabem que eu sou apaixonada por ela né E é uma coisa de louco aquela loja Tem assim De tudo e mais um pouco E eu comprei esse primer facial Que é um spray E ele tava de 3,50 por 1 dólar Eu ainda não testei Então eu não sei se ele funciona Parece uma água Mas aqui na composição Diz que ele tem mais coisas E hidratação Não sei o que Antes das contas Vamos ver se ele realmente funciona E é pra hidratar E refrescar a pele Sensacional 1 dólar A Primark também é sem noção de maravilhosa Eu uso muito isso aqui Porque eu passo tônico facial Na pele Assim Todo santo dia E eu uso muito esses discos de algodão E lá custa 75 centavos Tudo isso Vem 120 disquinhos Um baita negoção Então eu vou lá e compro um Compro dois Compro 30 Também comprei uns pincelzinhos Na Primark Agora eles tem pincel também Ou sempre tiveram E agora que eu vi Não sei Esse aqui eu tô louca pra usar Ainda não usei Querendo ou não é barato Uns 3 dólares cada um É bem barato Também comprei esse chapéu de praia Lindo, maravilhoso Porque agora é verão aqui Graças a Deus E quando rola uma piscina Se rola uma piscina Paguei 3 dólares 3,50 nesse chapéu Bem bonitinho Olha Tirei o chapéu Esse espelho aqui Maravilhoso Olha isso Brasil Esse aqui dá um zoom Incrível na cara Até nem gosto de usar muito ele E ele acende a luz Só que agora tá sem pilha Obrigada Mas ele acende todas essas luzes aqui É maravilhoso pra fazer maquiagem Tem espelho Até não querer mais Ele tem o pedestal dele aqui Super fofo Vai pra lá Vai pra cá Muito prático Esse espelho eu paguei 20 dólares Eu achei um baita negócio Se você procura por aí Você encontra bem mais caro Então eu tô Apaixonada por ele Lá na Primark Também eu comprei Essa bolsa Hello weekend Linda Maravilhosa Eu amo essas cores E essa frase né Adoro Ela é bem grande Então Pra uma viagem Assim de final de semana Uma coisa Que não leva Um mundo de coisas Que não sou eu na verdade Mas eu vou tentar Eu paguei 18 dólares nela Vocês podem ver Tem divisória Tudo Bolsinho Ah é uma graça Linda 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 Outra comprinha Foférrima Que eu tava Com muita vontade De ter Tipo Hashtag Tem que ter É essa Coisa Maravilhosa A Instax Da Fuji Essa case Eu comprei no Aliexpress Acho que eu paguei 6 dólares Tem até um bolsinho Pra colocar as fotos Ah até tem umas fotos Aqui Ah temos fotos De Nova York Olha que graça Eu e a Bia Eu na Primark Claro Com certeza Olha nóis Nova York Que delícia Adoro Essa aqui Eu bem linda Branquela Porque o flash Estourou na minha cara Ainda tô aprendendo a usar Lá na Times E essa aqui No Top of the Rock Ai que gracinha Gente Sério Eu sou muito apaixonada Por essa câmera Vale muito a pena Apesar de que Os pacotinhos Com os filmes Eles não são baratos Sim concordo Mas a câmera Eu paguei 69,90 Então a câmera é bacana Porque a câmera Você só compra uma vez E depois você compra a pilha Só Mas os papéis É chato de ficar repondo Mas eu também não tiro foto De qualquer coisa Só tiro foto Do que realmente eu quero Que eu acho que vale a pena Mesmo tirar Apesar de que às vezes Não dá muito certo Porque eu tô ainda aprendendo Mas ela é muito fofa Pra ligar Você aperta aqui Aí ela vai fazer uns barulhos Você só mira E aperta Muito fofa Vou tirar uma agora Pra vocês Aí mirei Tirei E agora ela vai revelar Ai Eu adoro Só que tem uma questão De temperatura Também Se lá fora tá muito frio Ou muito calor Ela não revela No inverno Daqui eu tentei tirar Várias fotos da neve E infelizmente Ela não revela Aí eu perdi Alguns filmes com ela Mas ó Então vê se coloca na luz Ou em alguma coisa Mais quentinha Ela já começa a aparecer E aos poucos Ela vai aparecendo Só ter paciência também Dá uma chacoalhadinha Acho que não resolve nada Mas não custa tentar Ó Ela vai aparecendo Mas essa não ficou tão boa Porque tinha muita luz aqui Muita luz E mais o flash dela Então se você sabe usar Deixa aqui nos comentários Me ajuda Pelo amor de Deus Uma coisa muito fofa também Que eu comprei Das varovs Que é Ah Rica Eu sou rica Mas não tava caro Tava 80 dólares Foi essa correntinha aqui Do meu signo De libra Porque eu sou apaixonada Pelo meu signo Eu amo E super me identifico com ele Então vem três pingentes aqui Uma bolsa também Que eu comprei aqui Foi essa da Adidas É uma collab Que eles fizeram com a Farm E essa bolsa Eu comprei na promoção No site da Adidas Na verdade Eu paguei 29,90 E ela é muito linda Ela é super minha cara Super colorida Cheia de flores De bolinhas De plantas E de tucano Que super representa o Brasil Agora vamos começar Pelas roupas Eu comprei essa calça De bolinha Na Primark Eu paguei 9 dólares nela E é uma coisinha Que eu acho muito fofa Porque calça de bolinha É calça de bolinha, né? E eu acho uma gracinha Então eu adoro Essa calça Super baratinha Da Primark Vocês vão reparar Que eu só tenho roupa Da Primark sim Porque eu adoro É uma loja muito barata Roupa de qualidade pra mim Então Eu faço a festa Naquele lugar Eu comprei também Essa calça Na Primark Eu paguei 9 dólares nela Ela é mais curta E tem essas listras Na vertical Então é bem mais fácil De usar Não é na horizontal Que deixa a gente meio E eu gosto bastante De usar ela Com uma blusinha rosa Ou com uma blusinha Preta mesmo Fica bem estiloso Tudo dentro da calça E só amarrado Assim Eu acho bem legal Ela é super fresquinha Agora pro verão Que esse verão aqui Pega vaga pá Ainda falando sobre calça Eu comprei essa calça Aqui na Primark Paguei 9 dólares Nossa, parece que lá Tudo custa 9 dólares Ela é uma legging Mas não parece ser uma legging E agora tá super em alta Super tendência Essas listras aqui E adoro combinar Com preto Com branco Até mesmo com vermelho Eu acho que fica bem legal Ela é super confortável O tecido é super bom Eu não lavei ela ainda Mas vamos ver Quando eu lavar O que vai acontecer Mas eu achei super estiloso Adoro usar com tênis Adoro assim Inventar uma moda Com essa calça Essa calça aqui Também de listra Branca Agora na lateral Eu comprei na Zara Eu paguei 15 dólares Na promoção E essa calça É super, super, super grossa Ela até não é meu número Vocês podem ver Que ela fica levemente apertada Talvez vocês não consigam Ver tanto Porque é preta Mas sim Eu tenho que fazer Um regiminho urgente Pra usar ela Mais confortável O tecido dela É bem grosso Eu fiquei assim Impressionada Dela custar só 15 dólares É uma calça realmente Muito boa Eu não lembro agora O preço original Mas com certeza Ela é por 70 dólares Ou um pouco mais Eu adoro combinar Também despojado Mas com uma blusinha Mais séria Assim Recatada do lar Adoro Eu adoro essa calça Ela é incrível Super tava querendo uma sim E eu consegui Uma paixão muito louca agora Além dos tênis Se você não sabe Eu lancei um vídeo de tênis Aqui no canal A minha coleção de tênis Eu vou colocar aqui nos cards Também pra vocês Se vocês precisarem O link tá aqui na descrição E eu mostrei pra vocês Todos os meus tênis Que eu tô tipo Viciada em tênis E aqui também Eu tô viciada em camiseta Porque eu adoro Camiseta estampada Camiseta que Sabe Que expressa alguma coisa Um desenho Uma foto Qualquer coisa Eu adoro Vocês podem ver aí Que eu tenho várias Uma diferente da outra E eu adoro usar com tênis Eu acho assim Muito legal Muito despojado Acho super estiloso E tem uma camiseta Pra cada cor Pra cada tênis Pra cada coisa Eu compro todas elas Na Primark Por 7 dólares Tem uma mais fofa Que a outra E eu gosto de camisetão largo Não gosto de nada Me apertando Nada me pegando A não ser que a ocasião peça Mas eu não gosto Eu prefiro camisetona Grande mesmo Que eu me sinta à vontade Que eu me sinta confortável E eu tenho todas essas Eu acho assim Muito legal Porque você consegue usar Um dia você consegue Ah, eu quero isso Eu quero aquilo Então, opções Todas elas muito baratas Na Primark É a minha paixão Primark Minarta Tem também as blusinhas Mais básicas Assim, normais De cores normais Que eu gosto de usar Também com uma calça Mais colorida Uma calça de listra Uma calça mais chamativa E eu tenho também Super baratinho 2,50 na Primark Acabei comprando Todas as cores Que tinham lá Porque é legal Você usa por baixo De uma camisa Uma calça bacana Eu acho que super combina Super convém Essa blusinha preta Eu comprei na Primark Por 8 dólares E porque eu não tinha Uma blusinha mais Bonitinha assim Pra usar Eu tava usando Só camisetão E até engraçado Meu Deus do céu Aí eu comprei Essa blusinha mais chique Pra usar com shortinho Um negócio assim Eu acho que Super vai 8 dólares Assim Ok Mas eu não vou usar sempre Então é uma camiseta Que vai durar Bastante Uma camisetinha fofa 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 Que eu achei na Primark Só que estava 12 dólares Mas ela é temática Então vale o preço É essa do Friends Eu achei muito fofa Todas essas bolinhas coloridas Conseguem combinar Com qualquer coisa E ela é preta né amiga Que preto emagrece Dá aquela esmagrecida Tô muito viciada em preto agora Tudo preto Calça preta Camiseta preta Eu tô numa fase assim Tô no preto Não sei o que acontece E essa blusinha Eu achei uma graça Falei não Hashtag tem que ter Outra blusinha Super verão Uma graça Essa amarelinha aqui Eu também comprei na Primark Estava na super promoção Pila bagatela De 5 dólares Sim pessoal De 10 dólares Por 5 dólares E vocês me perguntam Nossa louca da Primark Sim eu sou Porque lá Eles tem cada coisa maravilhosa E essa blusinha Como ela é amarela Eu super adoro combinar com preto Mas também Dou outras opções Pra vocês Se vocês querem Eu estava super querendo Um camisetão assim Pra usar em casa E eu achei esse aqui Na Primark também Que é da Disney Da coleção Que eles tem Paguei 8 dólares E é um camisetão assim Super macio Super gostoso De usar em casa Pra dormir É uma camisola Na verdade Mas eu não gosto De dormir de camisola Muito confortável E eles tem uma estampa Mais linda que a outra Coleção da Disney Mickey e Minnie Todo mundo É muito legal Vale a pena conferir Se você puder Essa camisa aqui Também comprei na Primark Devia ser o vídeo O nome do vídeo Comprinhas na Primark Porque só tem coisa Da Primark aqui Essa camisa eu comprei E é muito interessante Que essa camisa é masculina Eu adoro comprar coisa Na sessão masculina Porque de mulher Ultimamente é tudo Muito justo Muito apertado Muito colado Porque o verão aqui É uma loucura E essa camisa Eu encontrei na sessão masculina Eu achei ela muito fofa Pra usar com uma outra Por baixo Uma regatinha Muito legal Super verão Paguei 10 dólares Muito bem pagos O tecido é bem gostoso Bem leve E ao mesmo tempo Um tecido bom Parece algodão Super cheio de detalhe Muito praiano Muito verão Adorei Uma coisa que eu comprei Muito nesse inverno Que passou Foi parca e jaqueta Eu comprei várias jaquetas Várias parcas Porque jaqueta muito pesada Não usava tanto Daí chegou um momento De transição Do inverno pro verão Foi ali uma loucura Diz que rolou uma primavera Que eu não vi rolar Mas enfim E eu comprei bastante parca Bastante jaqueta Essa aqui foi a última Que eu comprei Na Primark E eu paguei 16 dólares nela Porque é da nova coleção Ai eu achei Uma coisa mais linda Esse rosa com vermelho Achei muito gracinha O capuz O jeito que ela veste Que é um pouquinho mais larguinha Que é do jeito que eu gosto Primark Só mais uma vez Também comprei Essa jaqueta da Fila Essa jaqueta é muito linda Comprei na promoção Na Lord & Taylor Ai eu tirei o preço Mas tava com 80 dólares Alguma coisa assim Achei muito estilosa Essa jaqueta Achei as cores dela Muito legais Amarelo com azul E vermelho Achei uma loucura Outra jaqueta Essa aqui da Nike Achei as cores Assim uma graça Muito fofa Mas pra usar poucas vezes Porque ela tem Muita parte branca E assim Eu sou uma negação Com isso Mas eu achei as cores Muito legais Interessantes Inclusive eles tem um tênis Que é muito parecido As cores são muito similares Então eles devem ter feito Pra usar tudo junto Mas o tênis eu não tenho Por incrível que pareça Mas eu adquiri a jaqueta A gente comprou a jaqueta Na Foot Locker E a gente pagou 100 dólares nela Não tá barato Mas pra ser uma jaqueta Da Nike Nessa qualidade Nessas cores E maravilhosas A gente quer Mas a gente paga Eu não entendi O que ele falou Outra jaqueta Também que a gente comprou Que é tipo uma parca Na verdade Aquelas corta-vento Que é uma coisa assim Que eu amo corta-vento Não esquenta Não esfria Não faz nada Só corta o vento mesmo Mas só também Onde está coberto E essa da Adidas É também um dos lançamentos Deles E eu achei muito legal Toda essa combinação de cor Gente, cor me pega Assim de um jeito Que é incrível Tem muita gente Que gosta de tons neutros Que não gosta muito de cor Mas assim Dá uma cor forte Minha filha Eu chego a chorar Porque eu realmente Adoro cor Adoro combinar Adoro 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 Que brilha Adoro Adoro esse tipo de coisa E também essa azul aqui Da Adidas A gente comprou num outlet E foi 39 dólares Uma cor bacana Um estilo legal Assim Tipo canguru Que você consegue guardar Tudo que você quiser Aqui dentro Super legal de combinar também Muito gostosinha Corta-vento Não faz mais nada da vida também Mas é muito bonita Muito estilosa Eu adoro esse tipo de coisa Também comprei na Primark Esse shortinho Cheio de sorvete Porque eu sou a louca De sorvete mesmo Super praiano 5 dólares Uma delícia de usar Adoro E também esse chinelo Da Adidas Comprei no site deles Por 35 dólares Dá pra usar sem meia Ou com meia também Depende do seu estilo Mas ele não é o mais confortável Mas ele não é o mais confortável De todos Mas ele é muito legal e estiloso Eu amo essa cor Me segue lá no Instagram Arroba Daphner Underline Eu sempre compartilho Coisas legais lá com vocês E eu te espero por lá Acredito que eu tenha mostrado Tudo pra vocês Dei uma volta pela casa Dei aquela vasculhada E acho que não faltou nada Mas aguardem a parte 2 Desse vídeo Porque enquanto isso Eu vou tentando Comprar mais alguma coisa E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Tem um botão aqui escrito Inscreva-se Vai aparecer minha foto aí pra vocês Vocês podem clicar na foto também Pra se inscrever Ativa as notificações Não fica por fora de nada Que acontece aqui no canal A cada dia eu vou me reinventar E trazer mais vídeos legais pra vocês Um beijo e até a próxima Tchau